2022 foi um ano de muito trabalho para os programas especiais da Assembleia Legislativa. Entre eles está o CAM, o Centro de Apoio aos Municípios. Por isso, preparamos uma reportagem mostrando algumas atividades realizadas pelo centro ao longo desse ano. Confira. Em fevereiro, o CAM esteve no município de Iracema, participando de uma audiência pública, onde foi apresentado o Plano Diretor do Município. Documento que funciona como uma espécie de conjunto de diretrizes que irão regular o crescimento e desenvolvimento de uma cidade. Lá, os técnicos prestaram esclarecimento aos moradores sobre o documento, para que assim eles pudessem ter a maior participação na execução do Plano Diretor da cidade. Também em fevereiro, eles visitaram o segundo maior município do estado, Roranópolis, onde a equipe apresentou os serviços do CAM e ouviu as necessidades do Executivo e do Legislativo Municipal. Mas não parou por aí. Outros municípios também receberam o CAM ao longo do ano. Nós debatemos o Plano Diretor, que eles têm algumas reformulações dentro do plano, adequações com relação ao turismo, que eles querem expandir o turismo dentro do município. E aí nós estudamos a possibilidade de algumas alterações dentro do plano. O trabalho do Centro de Apoio aos Municípios da Assembleia Legislativa de Roraima é oferecer assessoria e apoio jurídico aos poderes Executivo e Legislativo do interior do estado. O CAM inicialmente era o CAC, ele era Centro de Apoio às Câmaras. Inicialmente ele só dava assessoria técnica às câmaras. Hoje ele passou com a reformulação da Resolução 2021, em 2021, ao CAM, que é o Centro de Apoio aos Municípios. Então hoje ele dá assessoria não só ao Poder Legislativo, como ao Poder Executivo, aos associados, as associações e aos gestores de uma forma geral. A deputada Aurelina Medeiros, presidente do programa, afirma que além de cursos e informações, o CAM diagnosticou as necessidades e ofereceu assessoria e treinamento para vários municípios. Foi um ano onde o CAM se deslocou para muitos municípios, conversou bastante, fez um diagnóstico da situação de cada um e trabalhou bastante na adequação, principalmente de regimento interno e estatutos. e vários cursos também, que foram ofertados para os secretários, para os servidores. Isso tem sido uma atuação constante do CAM. O CAM tem uma sede própria, tem uma equipe bem preparada para que possa realmente apoiar nossos municípios novos, nossas prefeituras novas. A sede do centro fica situada em Boa Vista, na Avenida Surumur, número 1719, bairro São Vicente. O atendimento é das 8 horas da manhã até as 6 horas da noite.